Amém, queridos. Vamos orar, vamos colocar em pé e vamos agradecer a Deus, né? Senhor Deus, muito obrigado aqui por esta noite estarmos reunidos em Tua casa para estudarmos a Tua Palavra, principalmente no que concerne a vida do Teu Filho Jesus, a Sua morte, o sacrifício glorioso que Ele apresentou a Ti, Pai, por nós, em nosso lugar. Glorificamos ao Senhor pela Tua infinita bênção, Tua graça, que nos alcançou por Teu amor, enquanto a Tua ira alcançou o Teu Filho, o Teu amor nos alcançou, Senhor, por Tua misericórdia. Assim Te agradecemos e somos, ó Deus, eternamente gratos e devedores ao Senhor de Tua maravilha, ó Senhor, e de todas as implicações que a morte do Teu Santo Filho trouxe para as nossas vidas. Nós queremos Te engrandecer, Te exaltar e pedir clareza à nossa mente, ao nosso coração, sobre a Tua Palavra. Ó Deus, vai ao encontro também, Senhor, das pessoas que estão enfermas agora para repreender todo o mal, toda a enfermidade, e que em nome de Jesus Cristo elas sejam curadas, Pai, pelo poder da Tua mão. Em nome de Jesus, rogamos isso ao Senhor, para que sejam, Senhor, também experimentadas, meu Pai, não só na aprovação da enfermidade, mas também na alegria da cura, Pai, que recebem das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ler aqui um texto em Levítico, Levítico 16, partido do verso 1, diz assim, O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, Diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá estas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os dois bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os dois bodes. Uma sorte será para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Amém. Bode emissário, bode expiatório, essas coisas, né? Não sei como é que está na versão de vocês. É bode expiatório? É emissário? Então, tem uma versão faz, querido. Tem uma versão que é a versão corrigida fiel não, não é a corrigida fiel é a versão revisada a versão revisada ela, em vez de bode emissário ela está escrita azazel azazel é do hebraico, né? É direto do hebraico está escrito isso no hebraico azazel um bode será para o Senhor, Yavé ou, eles não falam Yavé, né? Fala Adonai, mas escreve Yavé e o outro será para azazel aí surgiram aí muitas lendas sobre o que seria isso, né? Quem seria azazel? Aí a gente sabe que no período intertestamentário, né? Ali de Malaquias para Mateus terminou o Velho Testamento vai para o Novo Testamento 400 anos ali, né? Aquela página em branco ali tem 400 anos então naquele período surgiram várias escritas uma dessas escritas tem várias, irmãos várias uma delas é bem conhecida que é o livro de Enoque, né? e outra Apocalipse de Abraão tem vários vários escritos, né? Assunção de Moisés tem vários escritos daquela época tem terceiro Esdras quarto Esdras tem vários escritos ali daquela época mas esses dois especificamente, né? que é o livro de Enoque e o Apocalipse de Abraão eles falam sobre azazel e Enoque diz, né? Enoque não, né? que não fui eu que escreveu já expliquei isso para os irmãos, né? isso se chama pseudepígrafo é quando um escrito é é atribuído a outro autor mais famoso para ter popularidade para ter receptividade entendeu? então por exemplo eu ninguém me conhece eu vou escrever um livro eu coloco o nome de um autor famoso aí todo mundo vai lá e compra, né? mas não é que eles estão na época lá, né? hoje não existe isso que isso aí é crime, né? mas antigamente não era crime era recurso literário antigamente e não se não se contava isso como plágio e nem como falsa identidade isso era contado como um recurso pseudepígrafo pseudo quer dizer falso, né? e epígrafo é escrever sobre então era um um escrito falso sobre o nome de alguém, né? mas não não tinha nenhum problema fazer isso era um recurso que existia para que as obras fossem expandidas fossem aceitas na população então quem escreveu o livro de Enoque a gente não sabe quem foi ele falou que Azazel era um dos anjos caídos né? junto com Satanás então tinha Satanás tinha Azazel tinha Samael tinha vários outros anjos que eram potestados eram principados das de Satanás que caíram lá aí o livro de Apocalipse de Abraão também fala que Azazel era uma uma entidade maligna e aí baseado nesses escritos os judeus dessa época do período antes de Jesus né? eles desenvolveram a aquela explicação de que esse bode emissário ou esse bode expiatório era enviado para um demônio no deserto enquanto que o o primeiro bode né? nós lembramos aqui no texto que o primeiro bode era sacrificado ao senhor e o segundo bode era enviado para o deserto aí as pessoas é aí as pessoas lá do século 2 antes de Cristo século quando foram escritos esses livros atribuíram este este nome Azazel a um demônio a um dos sete anjos sete principados de satanás caídos junto com Samael deixa eu ver se eu me lembro o nome de outros agora não lembro faz tempo que eu li o livro de Enoque mas tem lá o nome de vários anjos caídos junto com satanás Azazel é um deles aí dizem que esse anjo tinha suas características na Apocalipse de Abraão fala que ele ele pegava os pecados das pessoas para levar levar contra Deus para acusar diante de Deus é um monte de de história né enfim mas existe outras teses outras explicações para falar o significado dessa palavra Azazel no hebraico que aí no hebraico mesmo não está escrito bode expiatório nem bode emissário está escrito dois bodes um será para Yavé e outro para Azazel é isso que está escrito alguns linguistas hebraicos hebreus né eles vão falar sobre a a a raiz da palavra né porque no hebraico tem muitas palavras que que são apenas a sua raiz e aí dali ela desenvolve várias outras palavras a raiz da palavra Azazel ela deriva ou ela ela vai derivar né ela vai é ela vai produzir outras palavras que na sua raiz significa deserto coisa dura né pedras pedras do deserto então eles não veem nenhum problema em estar escrito Azazel ali né é o problema é a forma que escreve né é a forma que escreve porque é as letras antigas as palavras antigas não são igual as nossas né as nossas palavras elas são bem fixas o que muda muito na nossa palavra é gênero número gênero número e verbos né então por exemplo você tem uma palavra é cantar cantar aí termina com a R mas quando você vai conjugar eu canto aí já não é mais a R é o né eu canto tu cantas é a S ele canta é a nós cantamos é a M o S então vai mudando vai flexionando a palavra de acordo com gênero verbo número né questão de masculino feminino plural singular essas coisas aí só que no hebraico não no hebraico mistura tudo por exemplo se você vai escrever uma palavra é que tem uma preposição no início no português nós colocamos separado né por exemplo no princípio criou Deus céus e a terra no é em mais o né em o princípio criou Deus tudo separado aí fez essa junção no português no princípio no hebraico é junto no e princípio é tudo junto então B é no em B é em e reshite é princípio só que a palavra é junto bereshite azazel é lá azazel lá azazel é para né então por aí vai existe no hebraico é uma eles misturam as palavras em uma só e ao mesmo tempo flexionam essa palavra para significar um monte de coisa é muito difícil então como as pessoas vão saber o significado disso é um debate até hoje então não se sabe exatamente o que quer dizer esse azazel embora já se tenha levantado várias teorias como eu falei desde essa que diz que é um demônio outra que diz que é só o lugar seco árido né que é o deserto por causa da raiz da palavra que parece azê é z ézer deserto né no hebraico e existe outras possibilidades né tem gente que defende a tese de que era o próprio deus azazel era o próprio deus também e só que deus ia receber os dois bodes de duas formas um como sacrifício e outro como é carregar os pecados levar pra longe né um símbolo do do carregar pra longe então não é fácil esse texto não né agora a gente sabe que não é demônio a gente sabe que não é demônio essa aí a gente pode cortar embora a maioria das pessoas goste dessa né a maioria das pessoas gosta dessa explicação de que azazel era um demônio agora imagina você levítico 16 está tratando de um um dia do ano o mais importante dia do ano da nação de israel levítico 16 está tratando do yon kipu que é o dia da expiação era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos mas primeiro tinha que oferecer por ele a questão da novilha e do cordeiro e pela questão do povo esses dois bodes então lançava sorte né urinho e tuminho quem é urinho e quem é tuminho o bode urinho vai para o sacrifício e o tuminho vai para o deserto então era feito aquele lançamento de sorte e aí quando ele mandava antes de mandar um bode para o deserto ele matava um primeiro pegava aquele sangue colocava na passava na testa do outro e aí botava a mão na cabeça do bode e aí transferia os pecados do povo para o bode e mandava um mensageiro um um office bode né um office bode pegar aquele bode e levar para o deserto e quando chegar lá soltar o bicho né ainda bem que não era gato né irmão porque senão ele voltava aí era dessa forma que acontecia cada categoria de pessoa Levítico ele trata aqui a questão da expiação do sacrifício tinha os as pessoas simples os sacerdotes cada um era ovelha era novilho né e depois os cabelos eram as pessoas simples da forma que é explicado Levítico é um livro que trata de todos os tipos de sacrifício para todos os tipos de pessoas e todos os tipos de pecado né então por isso que e aí tem outras coisas que vai tratar também né trata de alimentos que pode não pode comer trata de doenças trata de mulher grávida que ganha neném como é que ela tem que fazer os votos que as pessoas faziam né como que como que fazia remissão de um remissão de um primogênito remissão de um ser humano Levítico é cheio desses negócios né é o pessoal que não gosta de ler mas é um livro maravilhoso né é muito bom só que aí é aquela coisa né nós temos que ler procurando os princípios de Deus os princípios da natureza de Deus do caráter de Deus e os apontamentos para Cristo se você ler só como um livro qualquer você vai achar pois bem queridos como nós não vamos ficar aqui explicando tudo isso hoje então eu vou resumir aqui a questão desses dois bodes para quem esses dois bodes apontam né os adventistas eles falam que os dois bodes um representa Satanás e o outro representa Jesus o bode sacrificado representa Jesus porque este sim foi sacrificado na cruz mas o bode expiatório que no caso é o que vai para o deserto representa Satanás na opinião dos adventistas porque Deus para condenar Satanás ele joga nossos pecados sobre Satanás e manda Satanás para o deserto né por isso que quando nós formos salvos lá para o céu os adventistas o diabo vai ficar sozinho na terra não vai ter ninguém para ele atentar é isso que vai ser o milênio imagina o milênio dos adventistas é o diabo sentado numa pedra chorando triste porque todo lado que ele olha não tem ninguém para ele perturbar esse é o milênio dos adventistas né então mas em resumo o que esses dois bodes para quem eles apontam né os dois bodes apontam para Jesus só que em funções diferentes o bode sacrificado aponta para Jesus crucificado e o bode expiatório enviado para o deserto ele aponta para Jesus Cristo carregando os nossos pecados para as profundezas do mar né não é não é mar do esquecimento não tem gente que fala a bíblia diz né que Deus levou os nossos pecados para o mar do esquecimento não é isso não é claro que Deus não se lembra dos nossos pecados não é que ele tem uma amnésia né é uma amnésia proposital ele não quer se lembrar dos nossos pecados mas está escrito na bíblia sim que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar Miqués capítulo 7 versículo 15 eu acho vamos ver se é mesmo 719 ele voltará a ter compaixão de nós pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar mas não é mar do esquecimento não é então quando Jesus Cristo faz isto carrega os nossos pecados para as profundezas do bar ele está sendo simbolizado por aquele bode que era solto no deserto amém então os irmãos entenderam né mas vamos voltar aqui sobre o que a teologia liberal tem feito para diminuir a doutrina da substituição penal alega que Cristo foi a cruz apenas por ser um homem amoroso como veremos mais tarde há várias teorias errôneas que tentam minimizar o sacrifício de Cristo relegando a um ato de martírio heróico e simpático que serve apenas de exemplo de como devemos ser solidários uns com os outros isso aqui é a teologia liberal que vai fazer do sacrifício de Cristo isso aí ela faz do sacrifício de Cristo um ato de martírio um exemplo de amor um exemplo de abnegação que você também deve executar pelo seu irmão lógico como sempre esse pensamento socialista ele vai descambar nisso mesmo eles vão você vê o socialismo essas essas questões humanistas elas chegam a diminuir o valor da obra de Cristo você vê como a coisa é diabólica mas o sacrifício de Cristo foi uma substituição real pelos pecadores de fato ele assumiu em si mesmo os pecados dos que serão salvos Jesus não fez ali um teatro ele não estava sendo martirizado por causa dos seus ideais é isto que muitas músicas dizem por aí a respeito de Jesus ele foi martirizado por causa dos seus ideais nós devíamos seguir os ideais dele para que ele não tenha morrido em vão é assim que as pessoas dizem você vê a compreensão do mundo sobre Jesus já é toda torta e sobre tudo que Jesus fez vai ser mais torta ainda porque eles não tem revelação do Espírito Santo eles nunca vão compreender o significado das coisas que Jesus fez principalmente sua morte que é vamos dizer o clímax da sua obra que ele veio fazer na terra toda a obra de Jesus foi maravilhosa mas a morte foi o ápice foi o ponto culminante da obra de Jesus foi sua morte foi a expiação o mundo nunca vai entender quando Jesus perguntou aos discípulos quem as pessoas dizem que eu sou sai perguntando hoje aí para as pessoas o que a morte de Cristo significa para você você vai ver o povo tem para você ter uma ideia irmãos eu sempre digo isso aqui mas agora é hora de falar para você ter uma ideia toda vez que a gente assiste filme sobre Jesus chega na hora da morte dele a gente cai no choro mas a gente chora porque a gente fica com dó de Jesus não é isso? nossa mas fizeram isso com um homem inocente a gente chora a gente fica tudo sentido eu mesmo o dia que eu fui assistir a paixão de Cristo eu passei na igreja que eu pastoreava lá em Esmeraldas aí eu nunca tinha assistido o povo falando eu falei não aí um dia lá vamos fazer um evangelismo chamar um monte de gente e tal aí passou o filme eu estou lá o povo fala que chora aí fui lá olhando realmente um sofrimento já sabia não posso ter dó de Cristo ele fez aquilo porque ele que teve dó de mim foi o contrário agora eu ter dó dele mas aí fui vendo aquele filme rapaz nossa Deus naquela cena que ele está sendo chicoteado pelo soldado lá ele está algemado num tronco e sendo chicoteado aí depois ele não aguenta e cai na hora que ele cai que o braço dele roda assim ele cai aos pés do soldado assim e olha pro pé do soldado que ele está espancando ele e ele lembra que lavou os pés do discípulo que ele queria lavar os pés daquele soldado também misericórdia cara eu não aguentei não eu explodi em choro eu explodi em choro e eu não quis mais ver filme nenhum eu não quero ver mais nada desse filme a gente tem naturalmente né esse nosso sentimento aí pela pela justiça claro é bom ter isso né fome ser de justiça porque você não quer ver uma pessoa inocente injustiçada mas a morte crista não foi isso ele falou lá eu ninguém tira minha vida de mim eu espontaneamente a dou e depois eu pego ela de volta Jesus sabia o que ele estava fazendo ali naquele momento os momentos da crueldade que ele passou pela mão do homem pelas mãos dos homens ele sabia ele queria aquilo ele queria por isso que lá em Isaías fala que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores Jesus foi como ovelha muda por que porque se ele quisesse falar lá no tribunal lá no tribunal seja de Caifás que não foi no tribunal nada né em vez de levar para o sinédrio eles julgaram Jesus na casa de Caifás os irmãos sabem disso né vocês prestem atenção na bíblia quando vocês lê as pessoas ficam achando que Jesus foi julgado no sinédrio ele não foi julgado no sinédrio ele foi julgado na casa de Caifás na casa do sumo sacerdote errado tinha que esperar amanhecer o dia abrir o sinédrio e levar Jesus lá depois pegado de madrugada e levaram na casa do sumo sacerdote já com as testemunhas tudo comprado tudo combinado para falar mentira sobre ele aí depois que amanhece eles levam Jesus no pretório que era o tribunal de de Pilatos nos dois tribunais irmão Jesus ficou calado se ele quisesse falar quem poderia vencer o argumento de Jesus quem se ele quisesse se defender ele simplesmente virava e falava olha tudo isso está sendo aí né esse festival que estão fazendo contra mim eu só tenho uma coisa a dizer e pronto ele falava uma frase acabava com o argumento e o raciocínio de qualquer um que os caras não iam ter como eles iam ter que falar não é inocente mesmo não mata não por isso que ele ficou mudo porque ele sabia que se ele falasse não ia acontecer aquilo que ele tinha proposto em seu coração em sua determinação eterna que era morrer pelos pecadores então ele ficou calado então vai apanhar vai apanhar calado vai sofrer vai sofrer calado porque se ele falasse alguma coisa ele poderia realmente se defender mas ele não fez ele não quis as pessoas ah Jesus foi calado porque ele era manso ele era humilde ele não sei o que não é isso que a gente pensa Jesus ficou calado porque ele era um homem tão bobinho a gente pensa isso irmão mas não é não ele ficou calado por isso porque ele sabia o que ele estava fazendo e se ele falasse alguma coisa não ia ter sacrifício como é que ele ia salvar nós a questão é tudo voluntário voluntário o problema é que a gente pensa na na decorrência dos fatos né dos acontecimentos que nem o mundo a gente pensa com a mente humana com essa mente mas temos que pensar biblicamente biblicamente Jesus já havia dito várias vezes para os seus discípulos que ele ia ser açoitado pelos homens que ele ia ser perseguido maltratado ele falou um monte um monte de vezes que ele ia ser morto e ainda falou que ia ressuscitar o terceiro dia mas e aí nem os discípulos entenderam isso as pessoas continuam sem entender até hoje então veja Cristo foi lá para a cruz para isso para nos substituir mesmo olha o pensamento de Cristo irmãos ele não foi para a cruz assim ó igual o Henrique Cristo ó pai por que estão fazendo isso comigo pai não ele foi para a cruz sabendo ele mesmo foi para a cruz eu estou indo no lugar daqueles que o pai me deu para salvar se eu não for lá eles não serão salvos eu não posso falhar com o plano do meu pai não e o plano do meu pai é esse que eu vá até lá para sofrer a condenação daqueles que ele me deu o negócio é mais profundo meus irmãos no antigo testamento havia esse gesto vou até pular essa parte que a gente já falou o gesto de colocar a mão sobre o animal agora este parágrafo ambos os bodes apontavam para o sacrifício de cristo nosso senhor cumpriu as duas tarefas que precisavam de dois bodes para executá-las dois bodes um morria e o outro levava cristo em um só corpo ele fez as duas coisas vamos ler primeira de pedro 2 24 bom joel já está aqui com o microfone depois vai passar carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados para que nós mortos para o pecado vivamos para a justiça por suas chagas fostes separados então queridos pedro está dizendo que ele carregou ele carregou está vendo aí o papel do bode expiatório do bode emissário carregar e ele carregou ele levou os nossos pecados morreu por causa deles então espiar quer dizer cobrir bode expiatório era aquele que cobria quando o sacrifício era realizado os pecados do ofertante eram cobertos enquanto o animal era penalizado assim também cristo carregou nossos pecados e nos cobriu com sua justiça sangue do animal era pego ele era tomado pelo sacerdote e ele era aspergido ele era aspergido sobre o altar ele era aspergido sobre o propiciatório o propiciatório era a tampa da arca quando você estiver lendo a bíblia a construção do propiciatório o propiciatório era a tampa da arca a arca da aliança era uma caixa de madeira de um metro mais ou menos 90 centímetros ela era uma caixa de madeira coberta de ouro a tampa dela era de ouro puro maciço e essa tampa ela encaixava por cima da arca e na tampa junto com a tampa tinha o formato de dois querubins um de frente para o outro com as asas estendidas tocando uma na outra cobrindo cobrindo então quando o sacerdote entrava o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá em Levítico 16 nesse lugar que era o santo dos santos ele vinha já com sangue ele já vinha com sangue e espargia o sangue por cima dessa tampa de ouro aí Deus para dizer para o sacerdote para o sumo sacerdote que estava satisfeito que ele ia perdoar o povo Deus soltava fumaça de dentro da arca então ali né nas beiras da tampa ali de ouro começava a sair fumaça ia fumaçando até encher tudo ali de fumaça aí o sacerdote sabia que Deus havia se agradado e havia perdoado o povo a fumaça chama Shekinah é a glória de Deus a presença de Deus e o sangue era o Kipur a expiação Yom Kipur o dia da expiação o dia da cobertura porque o sangue ia lá cobrir né e Deus aceitava isso daí Jesus fez isso conosco o sangue agora tem um cara teve né teve um arqueólogo aí é Ron o nome dele é Ronald Wyatt Ronald ele foi um arqueólogo arqueólogo é vamos dizer quando o cara trabalha por conta como é que é autônomo é um arqueólogo autônomo ninguém patrocinava ele nem nada ele fazia as coisas do né por si mesmo é ele fez umas descobertas meio esquisitas só que o cara mentia pra caramba pensa no arqueólogo mentiroso e aí assim ele ficou bem famoso e tal e vou contar uma historinha dele rapidão aqui tem várias né várias mentiras mas tem uma que é assim que ele ele foi pesquisar o local da crucificação né tal e aí foi fazer todo o seu trabalho arqueológico ali na crucificação aí entre vários e vários buracos né ele começou ele percebeu que havia um buraco que era muito profundo ele falou assim rapaz isso aqui pode ter sido sim a cruz onde a cruz de Jesus né na verdade ele estava antes de antes de pesquisar sobre a crucificação ele estava tentando achar a arca da aliança essa que eu falei aqui né onde que está a arca da aliança aí ele fazendo os estudos bíblicos e arqueológicos ele descobriu que Jeremias ela sumiu na época de Jeremias né de fato foi mesmo sumiu ali naquela época então ele falou assim Jeremias escondeu essa arca porque aí começou a mostrar porque que Jeremias tinha escondido e aí pesquisou o monte que Jeremias tinha escondido essa arca e dava certinho com o monte que Jesus foi crucificado ele ele falou assim não foi esse monte tradicional aí que todo mundo vai lá em Jerusalém né local da cruz o Golgotha eu vou adorar o Golgotha crente é assim né se ele for em Israel ele adora tudo né chega lá o Golgotha foi aqui que meu senhor morreu e aí começa faz até sinal da cruz lá no Golgotha aí aí que aconteceu né ele descobriu que foi um outro monte porque ninguém tem certeza onde Jesus morreu né lá né tem um local tradicional mas não é certo aí ele foi pra esse outro monte nesse outro monte que ele descobriu esse buraco né um buraco assim onde segundo ele encaixou a cruz só que esse buraco ele descia muito profundo aí ele foi por baixo né da montanha era muito ruim de de entrar as fendas ali daquelas daquelas rochas e tal mas ele ia entrando ele o ajudante dele e tal ia entrando tirando os obstáculos as pedras aquelas coisas tudo e tal procurando a arca mas ele ficou intrigado com aquele buraco aí diante de tantos impedimentos pedra não sei o que lugar difícil de entrar ele ia escavando e tal só cabia ele ali aquela história bem de pescador aí ele ele conseguiu entrou no lugar onde saia exatamente naquele buraco que vinha lá e falou rapaz não pode aí ele tirou toda aquela sujeira e viu por cima ali da 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 que estava ali embaixo e isso debaixo do subsolo debaixo do monte que ele estava fazendo isso ele viu ali onde ele escavou por cima assim tipo uma tampa ele falou mas essa tampa aqui está muito e umas marcas escuras né umas marcas escuras assim ele recolheu aquilo lá e pediu um laboratório para examinar o que que era aí isso aqui é sangue com certeza é sangue mas ó faz muito tempo isso aqui não tem como a gente saber não eu quero que vocês examinem os cromossomos desse sangue não não tem como então isso aqui não tem é não eu quero que examine cromossomo né porque é para saber se é homem sangue de homem de mulher é x y né 23 23 sei lá o que aquela coisa lá aí disse que os caras não vocês podem fazer isso por mim vamos fazer aí foram examinar o sangue descobriram que só tinha 24 cromossomos não tinha os 46 e era sangue de homem porque era x y mas o y era um só não era os 23 não tinha né 46 no total aí de quem é esse sangue não sei o que aí ele é do nosso salvador é do nosso salvador por quê porque os 23 cromossomos x de maria ele tinha se fosse para ser de josé tinha que ter 23 né do homem mas não tinha só tinha um um y e esse era do espírito santo foi o espírito santo que fez né essa coisa aí pronto e rapaz aqui deu uma repercussão na época né ele já morreu já mas na época ali na época na década de 60 e tal deu uma repercussão né ainda mais nessa época que a arqueologia era muito é era uma matéria muito cobiçada né admirada inclusive alguns até hoje né ainda gosta muito do Rodrigo Silva né assistiu o programa evidências né aí dizer que voltou lá falou agora eu vou descobrir o que tinha lá né naquela parecia uma tampa não sei o que aí ele pegou e escavou e não sei o que não sei o que não o que ele puxou era a tampa da arca ele viu a tampa da arca aí ele entendeu que Jesus realmente fez igual o sumo sacerdote o sangue dele desceu da cruz foi descendo porque tronco passou pelo buraco buraco e caiu em cima da tampa da arca onde Jeremias tinha escondido 500 anos antes porque Jeremias viveu 500 anos antes de Jesus né 580 pois é o sangue pingou pingou em cima ou seja Deus levou o filho dele a ser crucificado exatamente no lugar onde estava escondida a arca para que o sangue dele pingasse no próprio seatório então Deus recebesse a oferta de Jesus e nos perdoasse rapaz do céu aquilo virou nosso Deus virou a descoberta do século agora Ron 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 White cadê as provas não vou apresentar na hora certa né Deus me proibiu de mostrar essas coisas para vocês mas na hora certa ele vai mandar e eu vou ele morreu e não mostrou né e tem gente aí não vou falar que é adventista não tem gente aí que está esperando até hoje as provas do Ron Wyatt né sobre tudo isso aí que ele falou que achou tem gente que acredita e até hoje né nisso aí vocês gostaram da historinha da mentira né mas é bonitinha a história gente fala sério vocês também é muito chata fala sério se essa história não é bonitinha rapaz o sangue de Cristo nem Jesus sabia que ele estava sendo crucificado em cima da arca tá doido então vamos para o primeiro o segundo né nós já falamos aqui sobre é substituição foi semana passada substituição é o primeiro benefício que a morte do senhor Jesus trouxe para nós o benefício da substituição é este que nós não podíamos pagar pelos nossos pecados até falei isso semana passada que se nós morrêssemos pelos nossos pecados poderíamos apenas satisfazer a ira de Deus desde que fôssemos para o inferno então no inferno para sempre Deus ia estar satisfazendo a ira dele sobre nós nos condenando mas e como fica o outro lado da moeda a questão da comunhão como que ia restaurar a nossa comunhão pois o nosso sangue é sujo não tem como restaurar a comunhão com Deus tá vendo então substituição foi isto para fazer toda esta substituição tinha que ser a pessoa perfeita sangue perfeito vida perfeita morte perfeita voluntária no lugar dos pecadores então o primeiro benefício foi este que nós vimos segundo hoje redenção a palavra redenção significa simplesmente pagamento ou resgate né quando você vê escrito na bíblia quando você vir né quando é subjuntivo o verbo vira vir né no subjuntivo quando você vir na bíblia escrito redenção você tem que lembrar que essa palavra significa compra pagamento é um resgate né redenção é como se fosse uma como é que chama aquele negócio que o sequestrador cobra na hora que resgate mesmo né pois é resgate isso é redenção então quando você lê na bíblia que a redenção que temos pelo sangue de jesus lembra dessa doutrina que nós estamos estudando da expiação redenção significa pagamento o sangue de jesus foi o pagamento foi o pelos nossos pecados tá todo ser humano nasce em débito com deus esta é a verdade bíblica de fato nascemos mortos em nossos delitos e pecados efésios capítulo 2 versículo 1 e por natureza filhos da ira de deus pode ler Edna efésios 2 1 e 3 ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados e o 3 entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais então filhos da ira por natureza Paulo está dizendo que mesmo os salvos é bom que a gente preste atenção nisso porque tem gente que confunde a doutrina da eleição com isso tem calvinista que está agora começando na doutrina reformada e ele confunde isso ele acha que ele já era salvo desde a eternidade não é assim você era eleito desde a eternidade é diferente ser salvo é num dado momento da sua vida da sua existência então vamos parar com compreensões erradas sobre a doutrina da predestinação até os eleitos nasceram filhos da ira é o que está escrito por natureza está escrito ou seja nasci da minha mãe você nasceu da sua mãe filho da ira de Deus mesmo Deus sendo tendo já te escolhido desde a eternidade você não nasceu salvo esse é um erro anacrônico a gente pode falar o anacronismo é quando a pessoa erra os tempos das coisas e esse é um erro anacrônico porque você está confundindo sua eterna eleição com a sua salvação dada em um momento da sua história em um momento da sua vida você já era eleito de Deus mas você nasceu debaixo da ira como também os demais está escrito como também os demais exato aí vem a pregação da palavra e te alcança essa pregação da palavra vai te alcançar porque Deus já tinha te predestinado desde a eternidade mas você não foi salvo desde a eternidade claro que no ponto de vista de Deus sim isso aí não tem como mas aqui na nossa na nossa cronologia você tem a hora de ser alcançado a hora que você foi alcançado pela pregação da palavra você não nasceu salvo você nasceu filho da ira aí quando a pregação te alcançou e você creu aí sim você foi feito filho do amor transformado de filho da ira para filho do amor de Deus então a gente precisa separar essas coisas para não não dar a entender porque é o que muitos arminianos acusam alguns calvinistas eles estão certos de achar o seguinte que você já era salvo desde sempre e não é você já era escolhido é diferente a escolha faz parte do processo de salvação claro mas é uma escolha anterior é anterior existe o momento da sua salvação e existe agora o futuro da sua salvação então não confunda essas coisas se não como é que fica esse versículo se você nasceu salvo como é que você estava debaixo da ira de Deus está vendo então não cometamos este erro anacrônico para não ser devedor a Deus o homem teria que nascer sem pecado e viver sua vida sem pecado também ninguém nasceu sem pecado exceto Cristo ninguém nasceu sem pecado então porque que nós vivemos a nossa vida pecando porque já nascemos pecadores isso nos leva a pecar até mesmo preste atenção até mesmo quando eu cobro alguém que pecou eu também estou pecando até mesmo quando eu exijo de alguém que pecou que errou eu também erro porque eu exijo como se eu nunca errasse está vendo como é que nós somos nós somos pecadores até na cobrança do pecado do outro então é primeiro não nascemos sem pecado nós nascemos no pecado mas vamos supor que a gente conseguisse viver sem pecar já é um um contrasenso também porque como que você nasceu pecador e vai conseguir viver sem pecar se isso é sua natureza é a mesma coisa você dizer pra mim que um gato nasceu e ele não pode mear não quer mear ele não vai mear porque ele não quer é da natureza dele não tem como ele fazer outra coisa na vida do crente ou do ímpio sim é possível passar um dia sem pecar é possível você vencer o pecado porque ser tentado não é pecado agora passar um dia sem pecar você tem que avaliar os pensamentos o olhar as palavras as ações e as omissões eu falo mais ou menos nesses cinco aspectos né então o crente vigilante por exemplo você tira um dia pra se isolar pra orar pra falar com Deus é óbvio que tem muita coisa que Deus mandou que a gente não está fazendo lá naquele horário né por exemplo eu posso não pecar por omissão ou eu posso não pecar por prática mas às vezes eu pequei por omissão deixei de fazer alguma coisa que Deus mandou pequei por pensamento mas é possível você passar um dia sem pecar especialmente aqueles que se retiram para orações né senhor farei um propósito hoje meu dia inteiro vai ser retirado para orar então ali ele tem mais condições para vencer o pecado do que o outro que está no seu dia a dia do trabalho né quando a gente estava conhecendo essa boa parte né essa doutrina de Deus né mas a gente entrou em uma discussão com a mulher de um pastor que ela é considerada pastor e nessa questão que a gente questionou falou assim então quer dizer que se Jesus voltar e na hora tiver pecado eu vou para o inferno ela falou é eu falei assim mas então você está me dizendo que você consegue viver sem pecado ela falou eu consigo essa aí é é complicado né você não consegue se manter sem pecar né se manter não mas você consegue vencer os pecados porque por exemplo ser tentado não é pecado né como eu ia dizendo ser tentado Jesus também foi a questão é como nós reagimos diante das propostas por exemplo quando a gente fala em tentação todo mundo a maioria né só pensa na fraqueza carnal relacionada a sexo mas não quando eu tenho um ímpeto de raiva eu também estou sendo tentado eu estou sendo tentado a jogar palavras ruins contra a pessoa que eu estou com raiva dela isso é tentação se eu ceder a essa tentação eu também pequei né se eu tenho um ímpeto de de qualquer outro pecado que a bíblia fala de gula né momento né quando eu estou sozinho em casa eu como pouco mas quando junta muita gente eu quero comer demais né é igual gato né quando ele está sozinho não come muito mas quando você está perto tem que ir toda hora lá comer para você ver que está é é é aí já é hipocrisia né enfim de toda forma a gente está exposto exposto ao pecado não quer dizer que você pecou mas dependendo de como nós reagimos diante das propostas porque essa proposta somos nós mesmos essa proposta não é ninguém que fica falando com você e aí vai pecar ou não vai não tem isso é você mesmo agora quem está por exemplo num ambiente sagrado num retiro num momento ele pode sim né não é fácil mas tem condições agora você não se mantém não se mantém sem pecar por quê? porque nossa carne ela ela tem a pendência para isso embora nossa nova natureza não queira mas ela ainda está presa aqui dentro deste corpo passageiro nossa nova natureza só vai estar plenamente liberta do pecado quando ela estiver dentro do corpo de glória é por isso que vem essas tensões né não estou dizendo com isso que o pecado procede do corpo não procede da velha natureza a velha natureza e a nova habitam neste mesmo corpo por isso que tem a tensão porque é dois contra um o corpo de carne e a velha natureza contra a nova natureza sozinha ela não está no corpo de glória né agora o dia que ela estiver no corpo de glória então a velha natureza já não existe aí é dois a zero né dois a zero para a santidade então mas tem sim como vencer só que você não se mantém nisso porque nossas nossos hábitos diários em dado momento já nos faz escorregar agora sobre a pergunta que vocês fizeram para a irmã e ela falou dessa forma é impossível né quando Jesus voltar todos os crentes eles vão estar em alguma falha com Deus naquele momento todos eles vão estar em alguma falha com Deus e não é por isso que Deus vai te salvar Deus não vai te salvar porque no dia do arrebatamento você vai estar quitte né porque vamos vamos supor vamos supor que você saiu para orar para meditar para santificar daí você começou daí dez minutos você está no topo da santificação Jesus volta né premiado aí Deus vai falar assim não esse aqui eu vou levar porque ele está né nesse momento ele está santo mas toda a sua vida como é que ficou Deus não vai olhar aquilo lá entendeu então não adianta o cara acha assim dez minutos de santificação é tudo depende se é na hora que Jesus vai voltar né é sim até porque eles também pensam de uma de uma forma errada sobre o arrebatamento também né sobre o arrebatamento eles pensam de uma forma errada eles pensam no sumiço tá aqui agora tu sumiu sumiu aí você estava preparado estava pronto não é assim antes da gente ser levado vai ter o evento cataclísmico no universo que é a aparição de Cristo é mediante essa aparição que nós vamos subir com ele essa aparição de Cristo catastrófica indizível em toda a história do universo da criação essa aparição dele ela tem só dois resultados ela explode com tudo que não é que não é de Deus e ela purifica tudo que é de Deus não é no dia do juízo né é que é imediatamente após né a vinda de Jesus não querendo acusar a pessoa né a irmã mas pode ser há indícios muito fortes de uma pessoa que fala dessa forma em relação a sua impecabilidade da sua santidade há um indício muito grande que ela não está considerando o peso do pecado a sua natureza frágil a gravidade a santidade de Deus a gravidade do pecado e todas as implicações e todas as possibilidades de pecado né não faz uma avaliação com tanta profundidade né porque se a gente fizer essa avaliação com profundidade a gente vai cair na mesma situação do Lutero ele ia se confessar lá pro pro chefe lá né dos monges e ele dava três passos com um uma sequência de passos longe do local da confissão e ele já voltava de novo porque ele lembrava que tinha ocorrido outro pecado na vida dele quer dizer isso não é nem vida né se você não lembrar que o justo viverá pela fé é misericórdia não tem mais sentido porque eu não consigo ter uma uma vida tão reta dessa forma né por máximo igual o senhor falou por alguns momentos ali por um dia agora uma vida dessa forma né é quase que impossível mesmo uma falta de análise sincera não vou nem falar sincera mas de profundidade mesmo até por falta de exposição bíblica do pecado da santidade de Deus que leva às vezes as pessoas a achar que ela está num nível ali de espiritualidade de santidade chegou já quase que na santificação completa exatamente isso é muito perigoso né meu irmão quando dava aula em um seminário lá ele falando sobre essa questão do pecado teve uma aluna lá que disse que ela não pecava e aí meu irmão falou mas a bíblia fala que todos pecaram ela tá eu sei mas não se aplica a mim falou bem assim eu não peco né então é a bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso né então tem como então mesmo irmãos é o que eu estava falando se você nasceu no pecado mesmo que você vivesse uma vida sem pecado Deus não aceitaria porque você já nasceu errado nós nascemos errado nós nascemos no pecado quem no pecado nascido pode viver uma vida sem pecado não tem como é a história do gato né agora eu estou expert em gato né ele vai fazer as coisas próprias da natureza dele o pecador também vai fazer as coisas próprias da sua natureza quando Cristo nos resgata essas coisas todas nós recebemos uma nova natureza que vai combatendo essa velha natureza mas parar de pecar só no corpo de glória mas uma vez que nascemos em Adão já nascemos em débito e além disso ainda acumulamos pecados sobre pecado em nossa vida terrena então redenção fala do salário né o salário do pecado é a morte em Romanos 6 23 todo mundo já conhece mas não somente a morte física porque Adão não morreria apenas fisicamente senão que sofreria uma pena de morte eterna então a morte não é só o salário do pecado no sentido físico sim também mas não só porque o versículo de Romanos 6 23 ele faz no final ele faz um contraste né o salário do pecado é a morte ele não fala se é físico ou é eterna mas aí quando ele fala o resto do versículo mas o dom gratuito de Deus é a vida o que? é eterna então se a vida é eterna essa morte também é eterno isso é um contraste pra você entender que tipo de morte é entretanto como eu disse pros irmãos a morte do homem não resolve a comunhão com Deus resolve a ira resolve a ira porque no inferno a pessoa será eternamente pisoteada por Deus e aí Deus vai ficando cada vez a sua ira mais satisfeita enquanto o pecador existir Deus está irado com ele e Deus cobrando dele a ira que ele sente contra o pecador ou seja pra sempre mas a questão da comunhão não resolve isso não promove a reconciliação isto porque o nosso sangue é contaminado pelo pecado nossa vida não é pura nem agradável a Deus portanto jamais poderíamos ser cordeiros perfeitos para um sacrifício agradável a Deus assim Jesus veio como cordeiro perfeito de Deus viveu uma vida perfeita e sua morte foi aceita como pagamento pelos nossos pecados por isso que chama redenção redenção é pagamento Jesus pagou os nossos pecados com a morte dele ou com a vida dele como queiramos a vida que eu me refiro que foi entregue na cruz não a que ele viveu a vida que ele viveu foi o crédito para ser atribuído a nós e a morte que ele teve a vida que ele entregou foi o pagamento feito para Deus Paulo diz que a redenção pagamento foi feita pelo sangue de Jesus vamos ler Efésios 1.7 e Colossenses 1.14 Efésios 1.7 no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça isso temos a redenção pelo seu sangue em que temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados Colossenses está vendo igualzinho o versículo vamos ler agora Hebreus capítulo 9 versículo 12 o autor dos hebreus diz que a redenção obtida por Cristo em nosso lugar foi eterna eterna Hebreus 9.12 nem por sangue nem por sangue de bodes e bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção está vendo eterna redenção o pagamento de Cristo foi eterna por quê? por causa da sua perfeição ele alcança Cristo alcança resolver o problema da ira de Deus o problema da justiça de Deus Cristo alcança resolver de uma forma eterna veja que para nós só poderia ser resolvido eternamente no inferno mas Cristo naquele momento da cruz ele conseguiu fazer de um modo eterno Romanos 3.24 a redenção é aplicada a nós pela graça de Deus nós não temos parte nesse pagamento Deus não cobra nada de nós para termos parte nesse pagamento é o caso da questão do arrebatamento a pessoa acha que ele tem parte nisso se eu tiver sem pecado Jesus me leva então é você como eu não preciso fazer nada esse é o pensamento exatamente Romanos 3.24 sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus mediante a redenção ou seja mediante o pagamento você foi justificado gratuitamente pela graça de Deus é isso que o versículo está dizendo mediante a redenção agora você vai ler a Bíblia diferente toda vez que você vê redenção você troca a palavra por pagamento por causa do pagamento de Jesus através mediante através através do pagamento de Jesus nós podemos ter receber a graça gratuitamente gratuitamente nos foi dada este o cancelamento desse débito gratuitamente não teve nossa parte o pagamento foi feito por Jesus 1 Pedro 1.18 e 19 Pedro diz que não fomos resgatados com materiais corruptíveis prata ou ouro são preciosos para nós mas não servem para Deus como pagamento de pecado 1 Pedro 1.18 e 19 sabendo sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo Pedro coloca o sangue de Cristo em contraste com ouro e prata ouro e prata ele chama de coisas corruptíveis é a ambição do mundo inteiro o mundo inteiro ambiciona prata e ouro e Pedro fala que é corruptível em vista do sangue de Jesus os irmãos estão vendo que preço de pecado não é barato preço de pecado ainda que todo o ouro do mundo fosse juntado Deus não aceitaria o preço de pecado é sangue é vida estava até conversando com meu irmão sobre essa questão lá no antigo testamento quando Deus liberou o homem o ser humano para comer carne foi depois do dilúvio até o dilúvio os homens não comiam carne então depois do dilúvio Deus liberou o homem para comer carne mas Deus fez uma restrição o sangue não coma derrame o sangue e não coma coma só a carne mas o sangue não por que? porque lá estava escrito já por causa que o sangue é a vida o que isso quer dizer? quer dizer que o pecador o ser humano como pecador está no estado de morte como que ele pode comer daquilo que simboliza a vida o sangue simboliza a vida representa a vida se eu sou pecador e o salário do pecado é a morte eu não posso me alimentar do sangue porque sangue representa a vida eu não estou em vida eu estou em morte meu estado é de morte então Deus proibiu proibiu por isso todo sacrifício né para perdão de pecado essas coisas era oferecido tinha que ter derramamento de sangue porque esta era a justa exigência de Deus pecado é morte então tem que ser resolvido com sangue porque sangue é vida aí quando chega o cordeiro perfeito de Deus ele sim derrama o verdadeiro sangue o verdadeiro sacrifício é efetuado a sua morte paga paga resgata completamente a vida daquele que nele crê e aí o que acontece acabou não existe mais proibição de comer sangue nem nada isso aí não monjoel tá rolando choricinha é bom né pois é acabou por quê porque agora sim irmãos agora tem relação somente com sua saúde né porque medicinalmente falando para a saúde não é bom a pessoa comer sangue mas cerimonialmente espiritualmente nessas questões de pecado não existe mais porque o sangue verdadeiro já foi derramado agora sim esse negócio de sangue virar comida isso aí é claro que também né na época que Deus proibiu isso Deus não estava é não estava nem tratando da questão do chouriço ou de um sangue cozido alguma coisa assim falando daqueles homens carniceiros mesmo né que comiam um animal praticamente vivo é houve um episódio assim em Israel né quando Saul fez aquele voto precipitado dizendo ninguém vai comer nada até que tenhamos destruído nossos inimigos filisteus e não sei o que o povo com fome rapaz o povo com fome e ninguém aguentava nem mais perseguir ninguém e aí Jonatas o filho do rei Saul né não estava presente quando o pai dele fez o voto é muito fácil né fazer voto para os outros pagar aí ele não estava presente foi lá achou um pouco de mel tocou com a vara lá a ponta da vara no mel trouxe para a boca ai que mel delicioso teu pai cara falou que quem comesse alguma coisa ia morrer aí ele falou meu pai é louco o príncipe né falou meu pai é louco olha meus olhos até brilharam de tanto que eu precisava do açúcar né para dar energia aqui e tal aí e vocês estão tudo aí desfalecendo e você acredita que Saul queria matar o filho dele depois iria matar o filho dele chegou no horário lá que já estava liberado agora para comer sabe o que aconteceu os soldados de Saul estavam matando animais e comendo com sangue tudo isso aconteceu de fome e aí falaram para o rei Saul e ele falou assim não manda todo mundo parar e vim sacrificar aqui junto comigo porque daí a gente mata o animal escorre sangue para ninguém pecar contra o senhor nossa que homem piedoso e depois queria matar Jônatas quem foi o homem que comeu fora da ordem que eu mandei foi seu filho então traz ele para cá que eu vou matar aí os próprios soldados falaram negativo você não vai encostar a mão nele não aí ele desistiu de matar o menino dele Gálatas 3.13 Cristo para nos resgatar teve que se fazer maldição em nosso lugar vamos ler este versículo Gálatas 3.13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se a propiciação a própria maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro sim Cristo se fez maldição em nosso lugar então veja que é fala assim Cristo se fez maldição né como é que é em nosso lugar Cristo nos resgatou primeiro é olha só Cristo nos resgatou da maldição da lei resgatar é comprar a maldição da lei estava imposta sobre os pecadores todo aquele que quebrar a lei é maldito a maldição da lei está sobre ele a espada da lei que fala no hino 15 da foi na cruz foi na cruz sobre mim a espada da lei é a maldição da lei quebrou a lei você já está debaixo da maldição dela aí Paulo fala Cristo nos resgatou dessa maldição ou seja ele nos comprou ele pagou o preço fazendo ele mesmo maldição em nosso lugar olha a doutrina da substituição aí a palavra resgate tem a ver também com a compra de escravo na antiguidade para que o escravo fosse libertado de um determinado senhor era necessário que outro proprietário pagasse um certo valor para ele isso aqui acontecia naquela época então tinha um escravo lá aí havia feira né a feira o cara levava o escravo na feira e aí apresentava ele com suas características né aqui ó tem um escravo aqui que esse aqui é bom para tomar conta de dos móveis esse é bom para tomar conta de rebanho aquele ali é bom para pegar peso esse aqui é bom para isso olha os dentes dele olha não sei o que então era tratado como coisa né então chegava um outro lá que queria comprar fala quanto você quer nesse ah me dá aí cinco reais mesmo tá bom tá bom cinco reais levava um escravo agora você é meu o escravo não tinha opção ou ele era escravo daquele que estava antes ou agora ele era escravo desse que havia pago cinco reais por ele entendeu e fazer o que ele não tinha outra opção ele não tinha essa opção liberdade não tinha isso então quando Cristo vai nos comprar é isso mostra que nós pertencíamos a outro senhor né isso aí deu origem a uma teoria de origens vou usar as duas palavras aqui origem e origens depois nós vamos estudar quando estivermos falando sobre as falsas teorias da expiação essa falsa teoria da expiação chama resgate pago a satanás tem gente até hoje que acredita que Jesus pagou para satanás para tirar a gente da escravidão de satanás porque a gente era escravo de satanás olhando isso aqui esse pagamento de escravo dá a entender isso mesmo e foi esse o erro de origens né uma das mentes mais inteligentes do século 3 foi origem então dessa forma ele deixava de ser escravo do antigo senhor mas passava a ser escravo daquele que resgatou vamos ler romanos 6 18 e 22 e uma vez libertados do pecado foram feitos servos da justiça ó você foi libertado do pecado e feito servo da justiça escravo não tem jeito você era escravo do pecado agora sou livre não você é escravo da justiça 22 e agora porém libertados do pecado transformados em servos de deus o fruto que você escolhe é para santificação e o fim neste caso é a vida eterna pois é a diferença da escravidão são os benefícios que ela promove quando você era escravo do pecado o resultado promovido era a morte mas agora escravo de cristo o resultado que promove é a vida eterna mas por meio da santificação que fala o texto agora vamos para atos 20 28 a libertação que recebemos da escravidão dos nossos pecados foi feita pelo sangue de jesus essa libertação essa esse resgate essa compra o preço né olhar por olhar pois por vós e por todo o rebanho sobre que o espírito santo vos ou substituiu substituiu bispos para apacentar apacentar a igreja de deus que ele resgatou com seu próprio sangue a igreja de deus que ele resgatou com seu próprio sangue né aí também está um versículo que mostra a que jesus é deus né a igreja de deus que ele resgatou com seu próprio sangue né não está falando a igreja de jesus que ele resgatou com seu próprio sangue está falando a igreja de deus e quem morreu na cruz foi jesus não foi deus pai então jesus é deus próximo apocalipse um cinco e da parte de jesus cristo que é o fiel que é fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados isso em seu sangue nos lavou outra versão diz nos libertou né dos próprios dos nossos pecados então essa é a a doutrina do da redenção redenção resgate compra pagamento é a mesma coisa tá então redenção resgate compra pagamento e o verbo é redimir 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 é diferente de remir tá nós vamos nós vamos ver que remissão também é depois da propiciação nós vamos ver outro benefício da morte de jesus nós vimos agora redenção que é de redimir dos pecados que é pagar redimir é pagar os pecados aí depois remissão que é remir os pecados que é outra coisa que é perdoar tá é diferente redimir paga e remir perdoa remir é a parte negativa é dizer você não deve mais mas redimir é a parte positiva eu vou pagar por você então não pense que redimir é a mesma coisa que remir redimir é de redenção e remir é de remissão um é compra pagamento resgate e a outra é perdão é limpar é cancelar cancelamento da dívida tá então na semana que vem a gente vai estudar propiciação a gente vê muito essa palavra também na bíblia inclusive o nome o nome da tampa da arca era propiciatório por que né nós vamos estudar sobre isso semana que vem vamos orar e agradecer a deus pelo estudo de hoje e agradecer a deus Obrigado.